Eu vi numa vitrine de cristal, sobre um soberbo pedestal, uma boneca encantadora, no bazar das ilusões, no reino das fascinações, num sonho multicor, todo de amor. Seus lábios entreabertos a sorrir, na boca rubra a seduzir, como se fossem de verdade. Eram dois rubis serenos, dois símbolos carmenos de felicidade. Seu cabelo tinha a cor de um sol a irradiar, pulvos raios de amor, seus olhos eram circunvados, do romantismo azul dos lagos, mãos viriais, uns braços divinais, um corpo alvo sem par e os pés muito pequenos. Enfim, eu vi nessa boneca uma perfeita Vênus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porém, deste meu sonho singular, ainda não tive o despertar. E assim sou bem feliz, porque Vejo em meu sonhar profundo Que esse bazar é o mundo E a boneca o seu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL